Olá, meu nome é William Douglas, estamos aqui para falar sobre carreira, sucesso, empresa, empreendedorismo, administração, negócios, uma série de assuntos que a Bíblia tem muito a dizer. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver que tudo que os gurus da administração, Philip Kotler, Warren Buffett, Jim Collins, esse povo todo não está dizendo nada que a Bíblia já não tenha dito antes. Em termos de qualidade, de produção, de valores, a Bíblia já está escrita há dois mil anos e é o livro mais atual que tem, não só sobre fé, mas também sobre vida profissional. Eu queria falar de uma das leis bíblicas de sucesso, a lei da generosidade. Provérbios 11, 25 diz, O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mais do que isso, Salmos diz o seguinte, Aquele que acorde o necessitado, o Senhor o livrará no dia do mal. Seja generoso, é o desafio da Bíblia, é o convite da Bíblia, é a orientação da Bíblia. E o que mais que eu posso te falar sobre Bíblia? Já citei aqui no programa com você, Eclesiastes 11, 1, Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando é que você foi generoso a última vez? Quando que você fez alguma coisa de bacana pelos outros? Porque Provérbios 21, 26 diz o seguinte, Olha, todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá e nada retém. Eu quero te fazer um convite para ser uma pessoa diferente, para ser aquela pessoa com espírito diferente, com uma alma diferente, porque você tem exemplo diferente. Jesus é o exemplo de generosidade, de desprendimento, de serviço. Foi aquele homem que disse o seguinte, Olha, aí fora no mundo o maior é aquele que é servido por muitos, mas aqui no meu reino o maior é aquele que serve a muitos. Deus, eu te convido a ser um profissional que se mire em Jesus, sirva, seja generoso, não retenha, não defraude, e isso vai fazer com que você seja um sucesso cada vez maior, mais admirado, mais respeitado, mais procurado pelas pessoas para fazer negócio. Isso vai honrar a Deus, isso vai fazer você ser um sucesso, e afinal de contas, Deus quer que você seja um sucesso em todas as áreas da sua vida. Legenda Adriana Zanotto